Olá, meu nome é Luana e eu sou aqui da Lucen Imobiliária de Amparo. E hoje eu venho apresentar para vocês um novo lançamento aqui na cidade. É um condomínio residencial localizado no centro da cidade, contendo 12 casas e a gente vai mostrar uma aqui para vocês. O condomínio se chama Vila Vêneto, ele tem uma área de construção de 157 metros. As casas têm três dormitórios, closet, sala, cozinha, suíte. É um conceito super bacana, é sala integrada com a cozinha, lavabo, tem uma área gourmet. As casas, elas são de primeira qualidade, são todas em acabamento em porcelanato. Ela tem toda a iluminação, paisagismo, tem as varandas, tem uma vista maravilhosa. É super bacana, é um lugar maravilhoso para se morar. É um conceito super moderno, é um lançamento mesmo aqui para a cidade. Ele foi todo planejado e pensado no dia a dia de cada um. Por quê? Ele tem escola, farmácia, padaria, restaurante, tudo pertinho. E tudo isso pensando para você ter a comodidade e o conforto do seu lar. E para você que gostou do condomínio, pensando em vocês, nossos clientes, a Lucen Imobiliária, ela tem todo o sistema bancário. Então, para você que deseja fazer uma simulação, a nossa equipe estará pronta para te atender. Lembrando que você pode estar utilizando o FGTS como entrada e diversas opções de financiamento, dentre elas, todos os bancos. Então, para vocês que quiserem estar vindo conhecer o condomínio, a gente já tem uma casa pronta para vocês estarem visitando. A nossa equipe já está pronta para atender vocês. E lembrando que das 12 casas, vai ser entregue em 6 meses. Então, essa é uma oportunidade de vocês estarem adquirindo o imóvel próprio ou para investimento. É uma das oportunidades que a gente tem dentro dos 600 imóveis que a gente tem na nossa carteira. Então, agenda a sua visita. A equipe Lucen estará pronta para te atender. Então, vamos ficando por aqui. Mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a gente deixa aqui para vocês também nossas redes sociais para maiores informações. O nosso site é www.lucenimóveis.com.br e tem o nosso Instagram e nosso Facebook, Imobiliária Lucen. Obrigada. Eu agradeço a todos vocês.